Fala galera, aqui é o Roger, hoje estamos aqui, aquele joguinho lá que eu torci quase um tempo atrás no canal, que lançou né, então mano, está tudo modelado aqui né, acho que vocês não lembram, vai estar aparecendo aí na tela o vídeo e vai estar aqui em cima no izinho aqui para vocês clicarem para vocês assistirem, então, o jogo recebeu uma atualização com um mapa do novo, agora tem, né, que já tinha, agora tem tráfico, ó, você vê que está tudo bonitinho aqui, os caras pararam aqui, ó, ixi, teve um acidente aqui, hein, os caras aqui, não sabe, mano, está bem legal o sistema aqui, mano, olha só a rodovia, está bem bonita, o jogo está diferente, agora tem câmeras no jogo, cara, tem muitas câmeras aqui, ó, câmera de dentro, bem novo, câmera de dentro, mano, esse aqui está um mapa, mano, o mapa está muito grande, agora dá para comprar a casa, é isso aí, bora estar passando aqui no posto de gasolina, aqui, ó, vamos curar aqui, ó, bem legal aqui, mano, temos outras câmeras aqui, ó, tem a câmera de drone, tem várias câmeras aqui, mas vamos focar na câmera de fora para vocês verem o mapa, mano, tem agora a teletran aqui, né, não dá para entrar, uma parede visível, mas, mano, eu acho que aqui está começando o jogo, né, você vê que é bem esquisito aqui, ó, o volante gira sozinho, ó, então, não tem nem mão, acho que o carro está girando sozinho, então, é bem esquisito, então, acho que os desenvolvedores do jogo devem arrumar isso, mas esse é um novo carro do jogo, bem legal, quebro aqui, acabei, abriu o porta-mala aqui, ó, abriu o porta-mala aqui, ó, abriu o porta-mala, que antigamente não tinha, mano, dá para abrir aqui as portas, porta-mala, arrumei o meu carro, só vai, entramos aqui no mapa, mano, está bem legal o jogo, se você curtiu aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, lembrando que você quiser estar colocando a sua salve, quer jogar esse jogo, mano, primeiro link aí na descrição, porque é bem rápido de acessar, senta no Google Play, baixa o jogo, ajuda a nós aí, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho, agora se ligue aquele gol quadrado, meta aí de 7 likes aí, para trazer continuação de jogos aí, e já tem uma lista, muita lista aqui de jogos novos que eu vou trazer aqui para vocês, então esperem o vídeo de amanhã, e valeu, falou, e fui!